E aí, olha lá, entendam sua afinação, seu jeito, Deus continua te iluminando, e esse tempo infeliz que é a sua mãe, você sabe que sua estrada é linda e que você pode contar comigo, com Marisa que está te assistindo, com certeza, com a Nau, e todos, com todos, o que nós queremos é vozes como a sua interpretação, isso aqui não vai mudar nada na sua vida, eu sinto, acredito que você está dando oportunidade.